Quem é aquele indivíduo com as novas Nikes? Quem é aquele com as calças a cair? Com casacos de inverno, a estilar na praia quente A rolando jipe, a blastar, paf, daddy, biggie, a gritar Pensando que podem repar, cantando a sua parte favorita B-I-G-P-O-P-P-A Coitados, é tudo quanto sabem Alguns ainda falam português com sujec americano Cumprimentam a safs, andam a pular como cangurus Minha vontade é lhes picar o cu Se essa música arrebentar, eles mesmo vão andar Ouvir esse balanço, coitados, não sabem que é pra eles patéticos De tanto andar assim, poderiam ser marrecos Agora todos pensam que são Todos querem fazer uma cação Ok, vamos fazer uma nação De rapistas, de fake MCs Se não tem faz outra coisa Porque isso é para quem pode e não para quem quer Porque senão teríamos rap até no parlamento Por favor, cada macaco no seu galho Pensam que me importo com o que falam Quando eu rapo, fiquem a saber que não Mas se abusarem, apanham no teco Não tenho nada a perder Eu poderia não estar aqui, mas com tantos fake MCs Como poderia desperdiçar o meu talento e deixar-vos com uma ideia errada desta arte rimática Que me põe em cima como uma boia pneumática na água Posso dizer como alguém já disse Vim provo e savar e acabar com a figarice Mostrar-vos a verdadeira essência do rap Porque nesse mundo quem não gosta, porque não entende Quem cala consente e infelizmente não consegue rimar Repar coisas que me fazem vibrar Estar de um nível diferente, acima da vossa mente Combinações verbais, coisas que vocês declamam como tais Mas para mim represento o universo Uma forma de vida da qual não abdicarei Porque para o rap sempre serei Representador fiel como para com o meu fidel Bleu Fica MC O vosso dia vai chegar 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 Begheubo fake MC Frequenta geralmente áreas frequentadas Por pessoas bonitas e bem vestidas Faz tudo para chamar atenção Com suas calças a balão e com as chaves de um alto a carro na mão São geralmente atraídos por rap muito comercial Como este, 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 até aquele Serviza um indivíduo com essas características Podes telefonar para o nosso piquete de prevenção Contra fake MCs, número este que darei logo assim que a batida parar É o 3-3-2-2-5-6-3 Para você telefonar e eu assim poder caçar Qual fake MCs? O vosso dia vai chegar Fake MCs O vosso dia vai chegar O vosso dia vai chegar Fake MCs O vosso dia vai chegar Break it down Obrigado.